Assunto, né, suger o seu deputado bancário da PD, Adriano do Nascimento, de Rússia Plenares, semana, né? Adriano, até, tem, por aí, ura, né, suço, como essa barra que a comunidade é nela, né, berisco, tebex, banheira suço, clore, moras, oi, uen, ba, comunidade, tambanei, o governo tem que rega e moro, onde prevêne moras, li, li, u, denguei. Su, barra, com a deputada Fernanda Foutitiana, carreguele, né, suger o governo, para implementar programas de rega, rega suçuk, né? E fulano, hira, li, u, bar, rega, e nina, resultado, i, haduni, suçuk, la, i, han. Fátima, né, be, que, hau, helabá, suçuk, barra, te, tebex, mai, be, depois de rega, calo fulano, hira, nela, to, agora, makfoin, mo, su, fale. Né, be, sebele, programas, né, contínua, e o tempo udane para rega tan suçuk, né? Para atunenei evita malaria ou dengue. Além de ne, deputada CNRT, Maria Fernanda Laimos, preocupa, li, su, kontineu baralha e a cidade de Lili, onde fofatin, ba, susuk, atumores buras e a comunidade nelaite. A cidade de Lili, satang, hurkalan, o hurseikudambot, ita, sejare, li, su, i, anabenebê. I, pior, li, utang, maka dengue, mos, i, rona, deteta, i, a cidade de Lili, ro, arredores. Hau anoin, ita, lalika, hanoin, kata, kastado, o, governo, matengue, mos, mai, be, toda a população, ne, be, so, e, li, xo, ne, de, ver, ita, rotuñan. També, inundação, sej, provoca, ita, ototo, sej, sofre. Né, be, hau anoin, li, 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 a, ri, as, ne, be, kastado, li, xo, ita, so, e, amota, agoratum, mai, ta, si, i, bum. I, hau aré, kata, ki, atasitolo, mantém problema na FATEM. Hatan Basunto Hirakne, secretário de Estado de Comunicação Social, o da representante de governo e a plenária do Parlamento Nacional, Meriço Zuvinaldo Seres, promete-se e transmite a informação que refere para o ministério relevante a torola medidas rumã. Fátima Pereira, Elugayo, Díamén.